O urso é um animal que pode se tornar bastante agressivo e mortal dependendo da situação em que se encontra. Hoje você vai ver algumas imagens de ursos enfrentando um cachorro, um tigre e até um leão. Essas imagens incríveis mostram um momento impressionante em que um urso aparece no meio de uma estrada e parte para cima de um cachorro. Todos pensavam que o urso sairia correndo, no entanto o cão corajoso enfrentou que teve que recuar com medo. O cão alabai mostrou para o urso que não tem medo dele. Essas imagens impressionantes mostram o momento em que um tigre está perto de dar um pote em um grande urso. O felino se prepara e ataca, porém o urso partiu para cima do tigre que ficou com medo e acabou saindo correndo. Esse foi um encontro impressionante entre dois grandes predadores asiáticos. Já essas imagens mostram um momento incrível em que um leopardo encontra um urso. Porém, o urso encarou o grande felino. O leopardo se aproximou do urso, ao que parece com a intenção de atacar. Porém, o urso se levantou e colocou medo no felino. Logo depois, o leopardo desistiu e acabou se mandando dali. Logo depois, o leopardo desistiu e acabou se levantou. O leopardo desistiu e acabou se levantou. E aí Obrigado.